TV Univates, para você, para o nosso Vale. Quinta-feira, 12 de setembro, com reggae aqui no Audiômetro. Seja bem-vindo pela TV Univates e também Univates FM 95 e 1. Banda La Rute está nesta quinta-feira no Audiômetro. Vamos sortear também CD da banda Feitoria. Você vai conferir o clipe dos caras, um bate-papo super bacana sobre reggae, religião, rastafari e muito mais aqui no Audiômetro. Então fica com a gente. Boa noite, bem-vindo ao Audiômetro desta quinta-feira. Olha, amanhã, sexta-feira, 13. Dá medo, hein, pessoal? Estão com medo? Não. Estão tranquilos? Muito bem-vindos, banda La Rute. Jerônimo Chou, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês aí pelo convite. A banda toda está muito feliz pela oportunidade de mostrar nosso trabalho. Muito obrigado. William Sely também, seja muito bem-vindo. Gustavo Petri, lá atrás. Opa, deixa o microfone. Seja bem-vindo ao Audiômetro desta noite. Fernando Oliveira na bateria. Boa noite. Seja bem-vindo. E também Gustavo Kinzel. Boa noite. Oi, Gustavo. Tudo bem? Pessoal, a banda La Rute é uma banda nova, relativamente nova. Surgiu aí no final do ano passado, foi isso? Isso. Final de dezembro, a gente resolveu montar a banda, Gabi. Todo mundo curtia o reggae, a gente já se conhecia, a gente tinha projetos paralelos em bares, né? Eu tocava com o Fernando, com o meu primo. E o Fernando tocava com o Will e com o Kinzel, no trio da Estila. Eles fazem um rock'n'roll bacana também. Ah, legal. E aí deu essa união da galera. A gente fez um ensaio, surgiu o primeiro show. Nervosismo, o primeiro show, né? Aquela coisa toda. Mas aí fluiu e a galera curtiu e continuou seguindo a banda, né? E pedindo pra não parar. E aí a gente viu que tinha que continuar mesmo. Muito bem, meu Deus. Bom, a repercussão tá super legal. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso. Tem clipe, também muita coisa bacana pra mostrar da banda La Rute. E vamos começar ouvindo que som, pessoal? Então, vamos começar tocando a música do Rei. Vamos tocar um Bob Marley, Could You Be Love. Could you be love, and be love? Could you be love, and be love? Don't let her fool ya A rival tried to school ya Oh no Amém. 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 particular pois é eu sempre toquei reggae nos bares até quando tocava com gustavo a gente fez uma apresentação num bar só de reggae eu e ele e o maurício gobi que é um amigo nosso abraço para o mal se estiver olhando abraço e a gente fez um show e o oliveira nem nos conhecia e foi lá e ele veio falar depois do show nossa cara que coisa bacana sabe energia e tal e ali que a gente conheceu e aí a gente se juntou e aí foi que eu falei antes a gente conversou com o 15 e a galera filhou e deu essa vibe sabe energia então 15 outros também sempre foi regueiro ou como é que olha mais ou menos eu sempre fui mais roqueiro do que regueiro mas eu já tocava com o oliveira faz uns 6 7 anos na s a outros projetos ea gente tocava bastante reggae naquela época então desde lá a gente já tinha esse apreço pela música bacana e tu oliveira eu eu sou baterista só de tudo mas preferencialmente assim o pessoalmente eu acho que é um estilo que consegue agregar muita coisa de soma dá pra fazer dá pra uma pegada mais pesada dá pra fazer um som mais leve dá pra brincar bastante percussivamente também na bateria interessante né então o sábado já é regueiro desde que nasceu ou não não também não né sempre curtir assim um pouquinho mas mais agora sim eu sempre vim mais do rock'n'roll assim e aí estava também tem outra banda de porto alegre a rute legs é aquele vocalista mandar um abraço pra rute legs porto alegre quem sabe o dia e aí na audiologia com certeza eu não convidados aqui oficialmente as duas bandas começam com rute assim é legal bacana pois é principalmente assim o reggae super característico pelas letras falam de paz e amor que vem também um pouquinho da religião rastafari né Will tu tá sem microfone mas pode ali no microfone zirônio contigo contigo é assim também e simpatiza com reggae pelas letras das músicas pelo gênero pelo estilo enfim eu acho legal por causa que por exemplo a nossa proposta na banda é justamente não passar despercebido é fazer um som que passe uma mensagem pro público que tem uma letra que tem um conteúdo sabe e eu comecei a ter essa veia de reggae também eu sou mais roqueiro que venho 15 e mas eu comecei a ter um pouco dessa veia de reggae quando eu fui convidado pra tocar na SA com o Oliveira e com o 15 mais ou menos isso aí legal bom essa parceria vem de tempo tá dando certo vamos ouvir mais um som princesse bloco porque a gente tem muita coisa pra conversar ainda sobre reggae e eu quero dizer que nós vamos sortear hoje aqui no audiômetro quatro cds da banda feitoria já que a gente tá falando de reggae então você pode ir lá na nossa página social no facebook facebook.com.br barra audiômetro e postar lá na nossa linha do tempo quero um cd da banda feitoria também um abraço aos nossos amigos da banda feitoria tem quatro cds então as quatro primeiras pessoas que postarem nossa linha do tempo lá no audiômetro vão levar o cd podem vir buscar aqui na tv univates e agora vamos ficar com mais um pouquinho de som da banda la hoots então tá galera a gente vai fazer o primeiro som próprio dessa noite se chama jamais esquecer vamos lá e aí e aí e aí e aí Música Haverá o momento da voz lhe falar Os pensamentos têm a maior força Na hora em que seus olhos fecham Palavra secreta é o amor Com ela pra suspirar Quando você chegar em casa E o sentimento vou encontrar Você vai saber o que é certo O escuro não vai querer ficar Jamais esquecer do amor Nunca se lembrar da dor Não ver o tempo passar E para duvidar A vida pode me cobrar O que você tem que fazer Não parar de caminhar Seu caminho encontrar Quando você chegar em casa O sentimento vou encontrar Você vai saber o que é certo O escuro não vai querer ficar Jamais esquecer do amor Nunca se lembrar da dor Não ver o tempo passar E para duvidar A vida pode me cobrar O que você tem que fazer Não parar de caminhar Seu caminho encontrar Jamais esquecer do amor Nunca se lembrar Nunca se lembrar da dor Nunca se lembrar da dor Não ver o tempo passar E para duvidar A vida pode me cobrar O que você tem que fazer O que você tem que fazer Não parar de caminhar Seu caminho encontrar Encontrar Música I gotta get away sometimes, oh yeah I gotta get away, I gotta sleep away sometimes, oh yeah I gotta sleep away, to my special place, oh yeah, on the cloudy day It's the last night's party, in the back of my mind I never would today Couldn't find my shoes to la-di-da-di Excuse me sir, we cover up now, the mist is left with the baby now Not a day, not a day today, and it might have to be another day I said I'm sorry, I said I'm sorry, yeah I gotta get away sometimes, oh yeah I gotta get away, I gotta sleep away sometimes, oh yeah I gotta sleep away, to my special place, oh yeah, on the cloudy day It's the last night's party, in the back of my mind I never would today Couldn't find my shoes to la-di-da-di Excuse me sir, we cover up now, the mist is left with the baby now And I can't take my day today, and it might have to be another day I said I'm sorry, I said I'm sorry, yeah I said I'm sorry, I said I'm sorry, I said I'm sorry, yeah Not to get away, but you sleep away To my one special place, oh yeah To my one special place, oh yeah And I just sleep away, to my special place Segundo bloco do audiômetro dessa noite com a banda La Roots Olha, tu deve ter aumentado o volume da tua casa com certeza Com certeza, porque é um som muito bom Estamos falando de reggae hoje aqui no audiômetro E também aproveitando, claro que a banda La Roots está aqui hoje Sorteando um CD da Feitoria, na verdade quatro CDs da Feitoria Então vai lá, posta na Linha do Tempo no Facebook do Audiômetro E ganha um CD da banda Feitoria, um abraço pro Guiba, Vinícius Escobar, Guilherme Oliveira, Max Lima E também Thiago Pedron, pessoal da Feitoria, um grande abraço Vai lá no Facebook do Audiômetro e está levando o CD Gente, falando em CD e em composição Vocês já tem músicas próprias, a gente pode conferir uma no primeiro bloco E a mais famosa de todas aí, que já está rolando no YouTube, rede social Que é a música... Zé da Graxa Zé da Graxa, esse cara existe, né? Existe, não sei até se o Fernando quer contar aí Porque foi o Fernando que teve contato direto com ele Pois é, na verdade a gente já falou um pouquinho sobre reggae aqui Que vem aí da religião Rastafari E que tem esse intuito aí de falar de amor, paz Porque na verdade não é uma religião, é um movimento religioso É isso, Gemi? É, mais ou menos isso É que o Rastafari é o estilo de vida, né? Como eu vou explicar pra vocês? O Rasta cultiva a natureza sem pregar nenhum tipo de mal O mal que eu digo é o que a sociedade em geral faz com o meio ambiente Com as pessoas E o Rastafari, a sociedade impõe, é Então o Rastafari é isso É cultivar o bem, o amor, a paz É o que a gente da banda tenta passar com as letras, né? Com as nossas composições também O reggae em si, né? Falando de Bob, que foi o rei do reggae Até porque surgiu em 60 Mas assim, também Não se restringindo só à cultura rastafariana Mas também falando muito de amor, sexo E uma das grandes polêmicas, né? Um fator inerente ao crescimento do reggae É então o uso sacramentado da maconha Falando então sobre isso, né? Como é que fica na hora de compor? Porque a gente vem de outra cultura e tal Mas como é que fica na hora de compor, assim? Vocês se inspiram muito Porque eles, na verdade, o que acontece, né? Acredito eu, né? Tem, em função do uso da maconha O cara consegue viajar muito mais nas letras E trazer um pouco mais, né? Essa é uma questão super polêmica Não vale a pena a gente entrar, né? Ah, mas não tem problema, não tem problema Mas eu acho que é bacana a gente falar, assim Sobre a sensibilidade de quem compor em reggae Que tem também muito a ver com o uso da maconha Assim, ó, a gente até não tem muito problema com inspiração pra compor Porque normalmente o Will fez uma música, tá? A gente vai tocar ela, que ele compôs Mas eu e o Oliveira, normalmente a gente compõe meio que junto Porque a gente mora junto, né? Pois é, estão morando na chácara O pessoal diz que daqui a pouco A gente mudou pra chácara dele Daqui a pouco vocês vão casar, né? Legitimar aí, né? A união está brincadeira Eu sei, eu sei E aí lá, a gente tem muito tempo Livre, na noite, a gente fica tocando E volta e meia, a gente tá jantando Bah, vem uma ideia A gente sai ali fora, dá uma olhada no visual E já vem as ideias, sabe? Então, não é necessário fazer uso da maconha pra compor Claro, não tem nada contra Já digo pra galera aí Eu sou até a favor da legalização Não tem nada contra Mas não é necessário o uso pra compor, né? Ah, legal, bacana Como é que é, então? A inspiração vem de tudo, né? Como tu mesmo falou, Jerônimo Inclusive, no domingo, passado, agora A Lua estava um espetáculo Vocês devem ter visto, né? Poxa, muito legal Tinha Vênus, né? Vênus do ladinho da Lua, né? Tava lindo mesmo Parecia cena de filme, assim Essa é a inspiração do Zé da Graça, né? Porque não é uma coisa muito convencional, né? Claro que o reggae fala muito sobre as questões sociais Mas como veio essa inspiração aí, Oliveira do Zé da Graça Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o clipe de vocês É, a história de uma viagem que até então tava dando tudo certo E quando eu fui pra Portugal, então, fui pra Coimbra E conheci o Engraxate que era o último da cidade Ele ficava numa praça sozinho E lá ele contou a história dele, da vida O cara tinha feito oito operações na perna Não caminhava direito Ele tinha uma vida que não era fácil, né? Então, quando, depois de toda aquela viagem Eu sentei, peguei um trem E consegui descansar e organizar as ideias Que eu comecei a escrever um pouco da vida dele, né? E aí acabou Tornando, virando música, né? Ficou uma poesia que virou música e E ficou legal A gente só curtiu Resultado super bacana, gente E gravação de clipe, Jerônimo Como é que foi essa experiência? Então, a gente montou um estúdio na Chakra Que é onde a gente ensaia E a gente fez imagens lá Até com a ajuda da namorada do Gustavo E da irmã dele A Tainá e a Pamela Sempre tem um toque feminino, né? E aí, a gente gravou umas cenas lá na Chakra E umas cenas em Porto Alegre, numa praça Vou dar um abraço também pro Álvaro e pra Julinha Que ajudaram nas imagens Que é o casal que mora com ele E eles fizeram as imagens lá Foi muito bacana A gente pegou um dia bom, sabe? Bacana o resultado E você vai conferir, então, aqui também no audiômetro Agora, vamos rodar o clipe da banda La Roots Zé da Graxa e uma composição aí do Oliveira Tchau 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 Música 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 E Oliveira, parabéns pela composição Muito legal A gente às vezes acredita que não tem nenhuma história O cara que tá na rua Enfim, e daqui a pouco de coisas bem simples Que a gente nem imagina Surge uma inspiração super legal Muito bacana mesmo Bom, e você que tá curtindo o audiômetro Tem muito reggae hoje, daqui a pouquinho Depois do intervalo a gente volta, aumenta o volume Quando começar de novo A gente já volta Isso aí, é o audiômetro dessa quinta-feira Dia 12, com muito reggae E amanhã, sexta-feira 13 Pessoal, você já tem o agenda lotada Aí pra sexta-feira 13 Como é que tá a agenda de vocês? Então, na sexta vai rolar os projetos paralelos Aí da banda E vão estar por quais lugares Pode falar? Pode, com certeza Eu toco no Pit Stop, com a minha irmã E o trio, os três O Will, Oliveira e Kinzel Tocam no John Rock Olha, que legal, gente Acho que é isso aí O Gustavo, não sei se vai tocar em Porto Alegre Ah, ele vai estar viajando Vai estar viajando sexta-feira 13 Vai estar viajando sexta-feira Perigoso Bom, brincadeiras à parte A gente tava falando muito de reggae aqui no programa de hoje E falando também sobre as composições Você conferiu no bloco anterior O clipe produzido pela banda La Roots Muito bacana E conta a história do Zé da Graixa Muito legal Gente, vocês vão tocar mais uma música própria aí hoje? Vamos, vamos tocar Agora, inclusive? Pode ser depois? A próxima? Pode ser a próxima O que vamos ouvir agora, então? Então a gente vai tocar uma música De uma banda que serve de espilhação pra gente Que é Ponto de Equilíbrio A música se chama O Dja Dja A música se chama O Dja Dja A música se chama O Dja Dja O Dja Dja Regue a vida com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que vira resgatar Com pence bem Seja como for Será já em seu exército Armados com a cura e o amor Ô tchá tchá, me leve, obrigado aí Ô tchá tchá, me leve, obrigado aí Regue a vida com amor Regue a vida com amor Seja como for Será já em seu exército Armados com a cura e o amor Do só instante Todas as vidas e dimensões Criando a ponte pra nossa patria Sem dissensões Sem dissensões Ô tchá tchá, me leve, obrigado aí Ô tchá tchá, me leve, obrigado aí Consegue Regue a vida com amor Regue a vida com amor Regue a vida com amor Bacana, muito reggae falando de amor aqui no Diômetro de hoje. Gente, meio difícil falar disso, principalmente depois de tantos protestos, principalmente nesse ano. Qual a opinião de vocês sobre isso? O Willian já sei que está dentro do DCE, já participa dos movimentos, Jerônimo, vocês aí, pessoal. Como é que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que, não sei se alguém quer falar aí, eu posso falar. Eu acho que estava na hora de acontecer alguma coisa. Com certeza. Acho que o Bac estava precisando e a banda está fazendo a parte com a música. Então, é a nossa parte que eu acho que a gente está tentando fazer. Mas estava na hora mesmo. Eu acho muito bacana, sem violência. Legal. Sem violência. Gustavo Pedrito é de Porto Alegre, né? Chegou a acompanhar alguma coisa que aconteceu lá? Como é que foi para quem estava de perto? Sim, é. Lá acho que foi um pouquinho mais violento, né? Eu não sei como é que foi aqui, na verdade. O pessoal trancou a BR, né? Algumas manifestações. Foi bem pacífico. Lá tu chegou a presenciar alguma coisa? Sim, lá participei, inclusive. Pois é, né? Essa coisa de violência ou não é muito complicada também, né? Porque se tu for pensar, a gente é, de certa forma, violentado todo dia, né? Por essa coisa toda que está aí, né? Então... Eu sou meio... Vou me abster de opinião. Certo, mas valeu já a consideração. Falando também, eu queria aproveitar que o Will está aqui. Como é que está a Gincana? O pessoal super empolgado, né? Todo mundo em pânico, aproveitando também, sexta-feira 13. Vamos falar um pouquinho. Pois é, acabou caindo por coincidência, assim, essas datas próximas, né? Como é que está a movimentação? O pessoal está realmente participando? Enfim, Will. Cara, eu particularmente sou suspeito para falar, porque até, tipo, bate de frente, assim, as datas. De vez em quando tem show, de vez em quando tem atividade da Gincana, daí é difícil conseguir conciliar os dois. Estou tentando me dobrar em dois, né? Mas o pessoal está bem empilhado, como ano passado. A gente está agora na sexta edição. É o meu terceiro ano como comissão organizadora, né? E a ideia do tema é totalmente, tipo, fazer o contrário do ano passado. Porque o ano passado era seus medos limitam a sua coragem. E esse ano, tipo, todo mundo em pânico, assim. É o contrário. Passou do terror para a parte engraçada. Legal. E, pessoal, as equipes, assim, dão um show à parte, né? Porque a gente da comissão faz a Gincana não para nós. A gente faz justamente para as equipes, para movimentar aí o vale. E é mais ou menos isso aí. Cerca de quantas pessoas participando, Will? Olha, o número de pessoas eu não sei te dizer exatamente, né? Mas... São várias equipes. É, são várias equipes, né? Então, tipo, é muita gente participando. E quem quiser conferir, assim, tipo, os dias oficiais são 20, 21 e 22. Só que a gente está agora de setembro, né? Só que a gente está com atividades desde agosto já, né? Então, tipo, tem introdução à Rally. Tem atividade que foi lá no V3, inclusive, que foi muito legal. O pessoal suou bastante, né? Tem várias atividades que vêm se desenvolvendo até os dias oficiais mesmo. Ah, legal. Bom, bacana mesmo. Parabéns pelo envolvimento aí com tudo. Gente, vocês também se envolvem com vários outros projetos, né? E eu queria aproveitar também para dizer que a religião Rastafari fala muito de leão, né? Tem a ver, assim, com reggae, o teu instrumento? Tem, tem. É o leão de Judá, da tribo de Judá, né? O leão tem o símbolo, é o símbolo da força, do fé, né? Então, deu a coincidência de eu estar com uma guitarra. Foi um presente de um grande amigo meu, o Lucas, que me doou a guitarra, né? Ah, legal. Vamos ver a força da guitarra. O que vocês vão tocar agora, então? Então, vamos tocar o segundo som próprio da noite. Tocando, né? Porque teve o clipe. Então, que se chama Um Dia. Vamos lá, vamos lá. O que você vai tocar agora, então? O que é batalhado é mais sagrado, sim, Senhor. Quando fluo às escuras, todas as noites a observar O silêncio muitas vezes nos quer contar Segredos que estão escondidos, onde se menos esperar E nas vielas do medo, sempre crianças a brincar Quem sabe me dizer como será o dia amanhã? A sorte pode bater na sua porta e pedir para entrar Abrace o seu amigo do lado, bem forte, bem forte, meu irmão Um dia será ele mesmo que vai estender a sua mão E escuto passando a sua mão E escuto passando todos os dias A cantar olá E se guarda a minha janela Quando abro os olhos pra ver o sol Isso é a vida, eu sei Que se tudo mudar O lugar que é o dia amanhã? O lugar que vivo hoje Pode não melhorar O lugar que vivo hoje Pode não melhorar O lugar que vivo hoje Pode não melhorar Abrace o seu amigo do lado, bem forte, meu irmão Um dia será ele mesmo que vai estender a sua mão Um dia será ele mesmo que vai estender a sua mão Um dia será ele mesmo que vai estender a sua mão Uhuh 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 . 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 Música 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 Yeah, yeah Serena music Play I some music Serena music Play I some music Serena music Play a summer R&B Once I'ma beat the scene Bumbling in the top 100 Just like a mic at 12 Play a summer R&B Just can't hide Bumbling in the top 100 Just like a mic at 12 Serena music Serena music Serena music Muito reggae music Hoje no audiômetro Foi um prazer Já estamos no último bloco Ah, que triste Espero que você tenha aumentado o volume aí na sua casa Pra ouvir um bom reggae da banda La Roots Também aproveitando o último bloco Nós sorteamos hoje aqui no audiômetro os CDs da banda Feitoria Se por acaso tu não conseguiu, vai lá e posta o teu comentário Mesmo assim na nossa página No Facebook Audiômetro, deixa o teu recado Porque às vezes acontece de alguém não vir buscar E de repente tu pode ser o próximo da lista E acabar levando o teu CD da banda Feitoria Bom, super prazer ter vocês aqui, gente Como estão os projetos futuros aí da La Roots Eu sei que vocês estão tocando direto em vários locais E qual agenda de vocês aí, Jerônimo Então, antes eu queria agradecer a galera que compareceu no sábado no Galeras Que a gente tocou Estava muito bacana, muito bacana mesmo Vou dar um abraço pro TJ Que deu essa oportunidade pra gente tocar lá TJ é super da oportunidade pra várias bandas Muito legal Grandes bandas, acho que surgiram quase no Galeras, né? A gente pode falar Aí a gente toca dia 19 de setembro agora No Café E véspera de feriado, é E dia 28 de setembro na reabertura do Cia Então tá todo mundo convidado aí Dia 19 no Café e dia 28 no Cia Muito bem, bacana O calor de sábado também ajudou bastante, né? Basta, espetacular Legal Bom, gente Além disso, já tem aí a previsão de novo clipe Gravações e tudo mais, Amanda? Pois é, a gente tem mais quatro músicas próprias E a gente tá decidindo ainda Qual delas que a gente vai gravar Legal Então aí, vamos vir mais, vamos vir mais Vamos botar essa galera pra pensar um pouco Tem um projeto também com o pessoal da Univates aí Disciplina de estágio Eles estão dando uma força também Fazendo um projeto pra que a banda também alavanque E colha bons frutos, né? Muito bem Pois é, através do pessoal da disciplina Que eu também acabei conhecendo vocês mais de perto E tendo a oportunidade de vir no audiômetro Esses projetos de vocês são muito legais Muito bacanas as músicas também E vocês que tem projetos paralelos Fica o convite pra virem novamente ao audiômetro Fazer seus projetos e tudo mais Quinzel e Oliveira Como é que é fazer backing vocal assim Junto com esse momento? E o Gucci, né? Também ali Pois é, o Gucci também, né? Claro, claro, claro O excluído Uma hora tu pega o mic da matéria Gente Cara, esse negócio de backing vocal É uma coisa que a gente foi aprendendo aos poucos O Oliveira sempre cantou em coral, né? E isso acaba ajudando um monte Dá pra dar uma palhinha aí Pra cantar um parabéns Ela é mais conhecida como Oliverote, né? Oliverote? É uma voz boa, pessoal? Eu não costumava cantar, né? Só que daí, ao longo do tempo Que a gente tá sempre tocando junto Eu acabei aprendendo alguma coisa com ele E a gente vai aprendendo junto Avarote não Mas é muito boa, né? O Oliverote, gostei muito Gente, só tenho a agradecer Muito obrigada mesmo mais uma vez Nós vamos encerrar o programa com que som? Então a gente vai tocar mais um som próprio Essa composta pelo Will Antes de terminar Eu também preciso fazer outros agradecimentos Agradecer o pessoal da TecnoSom Estética, pó de arroz Muito obrigada Também em loja Tribo E a minha querida Flora Dardi Que está na região, na Multifeira Em Estrela Realmente um evento muito legal Você pode conferir Muito obrigada a todo mundo Que participa desse programa E um agradecimento muito especial Hoje, gente Ao novo câmera da TV Univates Rafael Cunha Estreando como cinegrafista Um grande beijo Rafael Cunha Na 95.1 E agora cinegrafista Na TV Univates Por um dia aqui no Audiômetro Cunha Muito obrigada E vamos então finalizar Com mais um pouquinho Da banda La Rude Que vamos tocar agora sim Jerônimo Vamos tocar uma música Que se chama Guerreiro da Paz Quando a boa vibe bate Não consigo parar de sorrir Não me preocupo com os detalhes Dessa vida Pois agora vou me permitir Tudo em paz ao meu redor E o sol brilha mais forte Do que já mais brilhou O dinheiro recebe em dobro Toda boa energia que mandou O dinheiro recebe em dobro Toda boa energia que mandou Boa manhã Ainda tem tempo Tudo agora Aproveite o momento Suas amarras É você quem diz mais Brilho eterno O dinheiro da paz Sinto tudo tão diferente Mas ao mesmo tempo Tudo está igual Então eu abro a minha mente E a tristeza já me soa tão banal E quando olho para um lado Vejo que tenho tudo E eu sempre quis Só então percebo que Não é difícil ser feliz E que nessa estrada sou Apenas mais um barulho a vez O amanhã Ainda tem tempo O dinheiro da paz O amanhã Ainda tem tempo O dinheiro da paz Aproveite o amor E suas amarras É você quem diz mais Brilho eterno Brilho da paz Brilho eterno Brilho da paz Brilho eterno Brilho da paz Brilho da paz Brilho da paz TV Univates Para você Para o nosso vai Brilho da paz 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 Brilho da paz